Para darmos sequência à nossa próxima palestra Rodrigo Ked é líder global da IBM América do Norte empresa em que já ocupou cargo como presidente da América Latina e presidente do Brasil com passagens também pela TOTUS como presidente faz parte do conselho da Suzano e do conselho consultivo da Dom Cabral e recentemente tornou-se membro do conselho estratégico da AgroTools foi também presidente do conselho do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros o IBEF e membro do conselho da Câmara Americana Anchan é formado em engenharia mecânica pela PUC do Rio de Janeiro também possui MBA da Capital Markets pelo INSPER e pela Harvard Business School me ajudem a receber aqui na frente com uma salva de palmas Rodrigo Ked que veio diretamente de Nova York somente para dividir o seu conhecimento conosco seja bem-vindo Rodrigo eu não sou obrigado a ficar aqui atrás não eu posso andar porque eu... fica com você se sentir melhor Bom pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui eu sou um apaixonado por tecnologia e apesar de estar morando fora um apaixonado pelo Brasil e eu conheço o Sérgio já há bastante tempo apresentado por um outro amigo que está aqui na plateia que eu já vi quando eu estava liderando a operação da IBM no Brasil a gente resolveu trazer o laboratório para cá para o Brasil é o laboratório de pesquisa tem 11 laboratórios da IBM no mundo e para focar justamente em recursos naturais o Brasil tem mais de 20% da terra arável do mundo tem mais de 10% da água potável do mundo e se a gente não conseguir usar isso para levar o Brasil para um outro patamar a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade acabei me aproximando do Sérgio por conta disso dessa ligação entre o agro e o tec, agritec a gente acabou ficando parceiro e ele me fez esse convite para não só estar aqui hoje mas para ajudar a pensar o futuro da agrotur o que eu vou falar para vocês hoje é sobre um assunto que eu acredito, é uma paixão pessoal eu acredito que é o que vai mudar completamente a vida, as profissões e as indústrias nos próximos 10 a 15 anos tem muita coisa que está se falando em tecnologia hoje em dia se fala muito em blockchain se fala muito em computação quântica tem um monte de coisa que fica circulando por aí mas eu acho que inteligência artificial está no centro de tudo e é o que realmente vai mudar de forma profunda todas as indústrias e todas as profissões e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui aqui hoje eu vou começar contando uma história uma história que começa em 1968 por que 1968? é um ano especial por quê? três coisas aconteceram em 1968 a primeira, a gente finalizou a IBM é uma empresa centenária como alguns de vocês devem saber a gente tem 108 anos, 102 de Brasil e a gente fez o projeto junto com a NASA para botar o homem na Lua em 1968 todos os testes estavam sendo finalizados e foi um ano em que chegou-se a conclusão sim, a gente vai conseguir botar o homem na Lua naquela época os computadores ocupavam mais do que essa sala aqui e tinham uma capacidade menor do que o iPhone que a gente carregava e algumas curiosidades porque a gente, 50 anos que o homem pisou na Lua está se falando muito disso e como a gente ajudou muito no processo eu tive a chance de conversar com algumas das pessoas da IBM que estavam na sala de comando metade da sala de comando era de gente da IBM e metade de pessoal lá da NASA porque o que era a chave ali era calcular aquele negócio da forma certa e eu fiquei surpreso quando um cara me falou que na verdade quem pilotou a nave até chegar a alguns metros era um cara que estava sentado na sala de comando ele tinha 35 anos de idade ele fechou todo mundo na sala por 24 horas ninguém podia entrar ninguém podia sair gente armada dos dois lados da sala e fez o projeto acontecer então 1968 foi um ano em que foi o green light foi aquele ok, a gente vai fazer e vai anunciar para o mundo porque a gente já sabe que dá para fazer teve uma segunda coisa que aconteceu em 1968 a gente trabalhou com o departamento de defesa para desenhar uma rede mundial de computadores auge da guerra fria e chegou-se à conclusão que para se ganhar essa guerra fria precisava-se de uma rede mundial de computadores e na época a gente fez o desenho que foi o desenho que mais tarde na década de 90 veio a público a mesma tipologia a mesma lógica que é conhecido hoje como a internet então foi um ano em que o homem o homem estava conseguindo fazer uma coisa muito especial que era botar o homem na lua fazia parte da corrida da guerra fria contra a rússia segunda coisa começou-se a desenhar o que é hoje a internet por motivos, de novo, militares e teve uma terceira coisa que foi a 2001 uma odisseia no espaço Stanley Kubrick dirigiu um filme que fez um grande sucesso na época e eu vou botar um pedacinho aqui para vocês verem abençoo o pod bay dores Hal I'm sorry, Dave I'm afraid I can't do that What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it I don't know what you're talking about, Hal I know that you and Frank were planning to disconnect me and I'm afraid that's something I cannot allow to happen Você vê, em 1968 já estava se falando de inteligência artificial aliás, tem uma linha que diz que o homem nunca pisou na lua em 1969 e que, na verdade, aquilo foi uma filmagem e que Stanley Kubrick foi o cara por trás dessa filmagem Qual é a relação entre esses três pontos? Por que eu coloquei esses três pontos? Primeiro, o homem o homem estava fazendo algo antes inimaginável que era botar o homem na lua Segundo, estava trabalhando já no futuro que veio a ser depois a internet E terceiro, já estava conseguindo projetar o que estava por vir que era inteligência artificial Isso aí não é uma Alexa não é um Watson não é um Amazon Echo mas é uma coisa bem parecida Tem uma brincadeira que a gente fazia internamente na IBM que ninguém sabe se é verdade ou não O nome do computador era Hall H-A-L São as três letras antes de IBM E rolava essa lenda de que o Stanley Kubrick botou o nome justamente porque ele falou bom, se vai ter uma empresa que vai conseguir criar esse negócio um dia é a IBM Bom, aí o que a gente faz? A gente pula 30 anos na história Aí, inteligência artificial começa a dar os primeiros passos e a gente começa a ver casos reais e meu objetivo aqui para vocês até o final da apresentação é mostrar casos reais onde inteligência artificial está sendo usada em diversos segmentos Em 1998 a gente lançou um desafio contra o Gasparov que é o campeão mundial de xadrez da época e esse computador o Diplu conseguiu ganhar do Gasparov Todo mundo fala do dia em que o Diplu ganhou do Gasparov ninguém fala de quantas vezes ele perdeu antes e quem treinou o Diplu quem treinou o Diplu era o segundo, o terceiro e o quarto que estavam bem interessados em fazer com que o primeiro perdesse é assim que funciona mas a máquina aprendeu inteligência artificial é isso a máquina aprendeu e começou a... e conseguiu fazer reagir aos movimentos do Gasparov e ganhar Eu dei um pulo de 30 anos agora eu vou dar um pulo menor um pulo de quase 15 anos para mostrar o que aconteceu com a tecnologia nesse tempo Em 2011 a gente lançou o Watson que alguns de vocês devem conhecer tem um programa americano muito famoso chamado Jopardy que é um programa de perguntas e respostas bem complexo às vezes ele te dá a resposta e você tem que fazer a pergunta às vezes ele tem pegadinha ele tem gíria é um assunto os temas são bastante amplos teve até uma brincadeira nessa época que a gente lançou em 2011 estamos falando de 8 anos atrás e a voz é linguagem natural que você vai ver o Watson falando aqui não sei se você já tiver a chance de ver o vídeo mas rolou uma briga porque esses dois são os dois campeões rolou uma briga porque ele falou o Watson aperta o botão mais rápido do que a gente mas ele aperta eletronicamente então a gente teve que provar que eletronicamente era a mesma teve que botar a mesma velocidade e eles tiveram que estar confortáveis para via público num programa tiveram 50 milhões de pessoas assistindo o programa eu vou mostrar um pedacinho Don't worry about it for $1,200 You just need a little more sun You don't have this hereditary lack of pigment Watson What is albinism? Good Cambridge For $1,600 Answer Daily Double What are you going to weight? I'll wager $6,435 I won't ask Ninguém entende porque ele apostou $6,435 mas a lógica ele calculou que a chance dele a probabilidade dele ganhar naquele momento apostando naquele dinheiro o risco retorno foi $6,435 você vê que na parte de baixo da tela estava o nível de confiança que ele tinha na resposta se ele não atingisse o nível mínimo de confiança ele não respondia e tinha uma segunda e uma terceira segunda e uma terceira opção então isso foi 2011 2011 inteligência artificial começou a virar realidade tem se falado muito de forma indevida sobre inteligência artificial tudo é inteligência artificial hoje Big Data é inteligência artificial e não vou entrar nessa discussão aqui eu acho que a gente está engatinhando ainda você vai no Vale do Silício hoje tem gente falando que daqui a 50 anos você vai conseguir fazer download no cérebro de alguém tem gente fazendo esse tipo de comentário vai ser interessante fazer download no cérebro de algumas pessoas mas o fato é que toda essa história de inteligência artificial ela começou lá na década de 90 mas ela só está explodindo agora por um motivo e eu vou tentar mostrar para vocês o motivo que está por trás quem conhece quem sabe onde é essa foto? de onde essa foto foi tirada? eu já fiz essa apresentação algumas vezes no Vale Vaticano 2005 essa aqui Vaticano 2013 o que mudou? não é que agora todo mundo tem um telefone que é um smartphone que é um computador nas mãos e consegue tirar foto tem muito mais por trás disso tem muito mais por trás disso é uma explosão de dados porque você por causa desses dispositivos dispositivos móveis e o advento da nuvem você ampliou o uso da tecnologia um dispositivo móvel significa que você está dizendo onde você está diz o que você gosta o que você não gosta você ia ficar surpreso se você descobrisse o que sabem sobre você tudo que está disponível você tem hoje um nível de que eu acho que vai ser o grande problema dos próximos 5 a 10 anos que a sociedade vai ter que lidar vai ser segurança e privacidade porque vai ser uma coisa que vai ser complicada vai ser regulada eu acredito já tem empresa tomando multa por uso indevido de informação se você está dando sua informação para uma empresa seus dados pessoais a empresa está utilizando esses dados para ganhar dinheiro você quer ganhar alguma coisa em troca você ganha um serviço mas como é que ela está usando esses dados então muita coisa vai acontecer então a gente diz que dados é o recurso natural do século 21 então tem um monte de informação de que na década de 80 90 você tinha 50 milhões de empresas que usavam tecnologia na década de passada você tinha 5 6 bilhões de pessoas conectadas na internet de uma forma de uma forma de outra e daqui a 20 anos você vai ter um trilhão de coisas conectadas na internet a sua geladeira a sua a vaca vai estar conectada na internet no já está mas vai estar de uma forma muito mais pervasiva você vai ter sistemas inteligentes por trás então a coisa vai ser bastante bastante diferente então eu vou tentar mostrar para vocês porque eu acredito que daqui em diante o nível de evolução vai se tornar cada vez mais rápido o nível de inteligência e tem uma discussão enorme sobre a máquina substitua o homem a gente chega a isso no final a gente pode falar rapidinho sobre isso eu não acredito nisso eu acredito que vai mudar como já mudou em vários setores alguns empregos acabam outros vão surgir por isso que a necessidade de aprender e se não se deixar ficar obsoleto é super importante em qualquer empresa hoje e aí eu trago três empresas para usar como exemplo Netflix Airbnb e o Spotify quem acha que o Netflix é empresa de entretenimento levanta o dedo quem acha que é tecnologia mesma coisa Airbnb quem acha que é uma empresa de hospitalidade ou uma empresa de tecnologia ou Spotify uma empresa de música ou uma empresa de tecnologia então essa fusão entre o business e tecnologia ela está acontecendo teve um presidente de um banco que um dia seis anos atrás cinco anos atrás ele chegou para mim e falou nós somos um banco em que tecnologia é core aí depois de um tempo eu escutei eu não escutei ele falando isso mas eu escutei que a mensagem dentro de casa era nós somos uma empresa de tecnologia que ganha dinheiro como banco então todo mundo começa a mudar um pouco o speech tecnologia passa a ser uma coisa core em absolutamente todos os setores o que essas empresas tem em comum são empresas novas são empresas da nova da revolução digital são empresas que praticamente não tem ativos físicos então se você compara com as empresas do século XX da revolução industrial com as empresas do século XXI revolução digital GE as montadoras a própria a própria IBM você o valor da empresa estava na sua capacidade de produção quão eficiente era a sua produção seus ativos físicos o valor dessas empresas as empresas tem um valor absurdo as empresas são maiores do que seus concorrentes tradicionais e eles praticamente não tem ativos físicos qual é o valor deles? são os dados são os dados no caso de cada um deles você entra no Netflix ele tem lá um ele sabe que você gosta e que você não gosta e ele começa a criar novas séries baseado no input que ele tem de você como usuário o Airbnb é a mesma coisa Spotify é a mesma coisa começa a recomendar playlist para você baseado no que você está escutando o que essas empresas todas têm em comum além de ter dados como seu principal ativo um monte de coisa elas são convenientes elas são simples elas são transparentes elas têm um modelo em grande parte um modelo de subscrição elas utilizam dispositivos móveis de forma bastante agressiva mas tem um item que para mim obviamente utilizam big data e small data também eu não quero entrar nessa discussão mas quando você está falando de por exemplo oncologia AI para oncologia a gente chama de small data porque é uma coisa bem específica para uma indústria apesar de ser uma quantidade grande de informação mas eu queria me fixar nesse ponto de personalização teve um evento que em 2014 um evento de bancos do SEAB em que eu estava dando uma palestra entrevistando uma menina que era estagiária da IBM e eu fiz uma pergunta para ela eu falei olha você gosta do aplicativo do teu banco? Gosto você seria fiel ao banco porque esse aplicativo é muito bom? Ela falou não não falei o que faria você ser fiel ao banco? Falou bom o banco tem que me conhecer eu falei bom como é que o banco te conhece? me dá um exemplo ela falou assim deixa eu te dar um exemplo eu estou saindo do está eu estou saindo do trabalho e estou indo para a faculdade eu sou estagiária eu abro o meu aplicativo e aí em vez de você ter uma promoção para mim ela tem 23 anos em vez de você ter uma promoção para mim de vinho eu não tomo vinho você tem que ter uma promoção falando olha tem show do do capital inicial esse sábado no City Bank Hall ela falou olha é capital inicial não é skunk eu não gosto de skunk então você tem que saber que eu gosto de capital inicial e olha só na hora que você me der a opção você tem que me dar a opção de comprar 4 ingressos você tem o meu dinheiro é com um clique eu compro os ingressos e vou buscar lá no box office na hora que eu chegar lá no show você não tem que me mandar para um outro site para eu fazer login e fazer então é uma experiência completa e personalizada para ela quando você fala de personalização é isso quando você pede um Uber e você consegue dar uma nota e você recebe uma nota também eu descobri isso através do meu filho que fala cuidado que você ganha nota também outro dia um cara cancelou uma viagem eu falei será que foi por causa da minha nota? é o mundo que a gente está vivendo é o mundo transparente eu descobri isso porque eu estava saindo do carro com meu filho eu tenho filho de 15 anos super educado eu falei cara o que aconteceu você está hiper educado ele pô pai tem que tomar cuidado senão o cara não me pega depois mais então o mundo está mudando o mundo está mudando 15 anos 15 anos o mundo está mudando mas esse assunto de personalização ele é super importante e isso só é possível nos vários exemplos que eu vou mostrar para vocês por conta de de AI todo mundo fala em revolução digital 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 daqui a pouco todo mundo vai ser digital qual vai ser a diferença entre as empresas você tem todos os bancos falam que são digitais todos os varejistas falam que são digitais cada um tem uma experiência diferente pode estar mais ou menos a diferença para mim está os vencedores vão estar naqueles que conseguirem usar informação usar dados de forma segura de forma correta e vai ter muita legislação vindo aí com uso intensivo de inteligência artificial eu vou dar para vocês eu vou dar para vocês vários exemplos do que a gente está fazendo tem outras empresas obviamente que estão trabalhando pesado em inteligência artificial a IBM por 26 anos consecutivos é a que mais registra patentes no mundo independente de setor não é só tecnologia é de uma forma geral então e a maior parte dessas patentes são voltadas para tecnologia e computação quântica nos dias de hoje o primeiro exemplo é saúde que é outra paixão é minha e eu acho que tem um a IBM resolveu começar com oncologia porque fez um tentou fundo nos dados então tem dois dados importantes primeiro o mundo tem cerca de quase 80 tri de PIB 10% é saúde e se você pensar em saúde e comparar saúde com o sistema financeiro o sistema financeiro nos últimos 50 anos se conectou completamente em saúde não você chega no médico ele olha para você o máximo ele pega os seus exames às vezes não sabe hoje já sabe os exames anteriores começa a ficar tudo registrado mas ele não sabe o que você tomou não tem a tua análise de DNA que hoje você pode fazer por 150 dólares nos 100 dólares você faz uma análise de DNA você faz então saúde vai ser um tema que vai mudar profundamente por conta de tecnologia nos próximos anos e oncologia o ser humano está vivendo mais o índice de pessoas com câncer está crescendo está crescendo quase o dobro do número de novos oncologistas são números antigos que eu tenho quando a gente não vou nem dar mas double digit numbers e por isso que a gente resolveu investir porque a gente acha que consegue fazer uma diferença para a sociedade de a gente conseguir ajudar a minimizar o problema e tem um outro videozinho que vai mostrar um exemplo do que a gente está fazendo tumor tumor has been found proceed to tumor characterization shape detection oval mass margin well-defined border circumscribed mass orientation of mass parallel to skin lesion boundary echogenic halo echo pattern anechoic posterior acoustic features posterior enhancement isso é um pedacinho né mas isso é um exemplo de um câncer de mama em que em que a máquina está analisando não é o médico que está analisando a máquina está analisando é se tiver infelicidade de estar numa situação dessa não é bom você ter um computador que tem um sistema que está treinado e olhou um milhão de casos e tem e conseguiu cruzar a informação para conseguir dar uma não diria uma segunda opinião mas para suportar o médico na na conclusão dele isso não tem isso não tem preço então oncologia e saúde é uma coisa que a gente tem investido bastante esse foi um projeto que a gente fez para a pinacoteca quando a gente comemorou 100 anos no Brasil a gente chegou à conclusão de que de que o brasileiro não vai museu brasileiro não entende de arte a maioria se você for no museu é engraçado que até gente gente de alto nível chega para na frente de uma arte fica olhando eu fiz você chega nos museus inovar é a mesma coisa as pessoas ficam olhando para aquele negócio um quadro do Picasso Van Gogh uma obra de arte ninguém entende nada fica olhando para aquele negócio todo mundo tem vergonha de perguntar então o que a gente fez a gente pegou a pinacoteca a gente investiu e a gente fez um projeto em que as pessoas podiam chegar para certas obras de arte interagir com voz e perguntar qualquer coisa teve um negócio engraçado uma pessoa super importante a gente fez um evento fechado sou membro do IPO a gente fez um evento fechado para o IPO num dia e tinha uma pessoa lá que eu respeito muito que era patrona de um museu e chegou na frente da obra de arte lá eu estava do lado porque eu estava preocupado em fazer feio o museu fechado só para poucas pessoas a pinacoteca fechada ele perguntou qual o preço dessa obra de arte aí eu olhei para a cara dele eu tremi assim eu falei não vai responder aí ele olhou para mim de ladinho assim e riu eu falei foi a resposta certa? ele falou assim foi eu falei qual foi a resposta? ele falou inestimável tá bom então esse foi um projeto muito legal porque aumentou a frequência do museu em se não me engano em 70% criança jovem adulto todo mundo tem vergonha de perguntar se você pergunta para o telefone teu telefone responde e qualquer tipo de pergunta teve gente vocês vão ver que no momento aparece um porco aí teve uma criança que sentou e falou esse porco é palmeirense? e o negócio respondeu olha o porco não tem um time mas se se tivesse um time obviamente que ia ser palmeirense né o porco não podia ser outra coisa então foi um projeto super legal vou botar o vídeo pra vocês verem há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte mas no Brasil mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural uma coisa que eu não gosto num museu é algumas artes que eu não entendo muito bem gosto da arte de ruas grafites e porque essas artes eu entendo mais tem muitas pelas ruas eu gosto de arte mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu não é um ambiente que fala comigo o que que esse jovem ou o que que esse público que fala que não tem interesse em museus tá precisando uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras é que ele quer conversar com as obras o grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte porque normalmente em museu você encontra o que? aquele radiozinho que você vai ouvindo você não interage de fato aqui não a IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa literalmente conversar com as obras de arte perguntar qualquer coisa do jeito que quiser e ter uma resposta sobre aquela obra então a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson a partir de uma seleção de obras da Pinacoteca junto com educadores e curadores ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes história contexto e até a relação com assuntos do dia a dia qual o contexto histórico dessa obra quantas bananeiras tem no bananal e você gosta de jogar futebol em 1934 o futebol já era um enorme sucesso no Brasil mas trabalhando duro na lavoura o mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar por que é um amor impossível o que são as duas figuras no quadro qual estilo de pintura foi usada nessa obra o bananal é uma mistura de dois estilos o expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta podendo fazer perguntas totalmente malucas não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar quantos anos ele tem essa obra é de 1967 se estivesse vivo esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo de quem você tem saudade alguns elementos podem nos ajudar o chapéu pendurado na parede indicam que tinha um homem na casa a foto em suas mãos as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu tem a ver muito comigo porque eu tenho saudade do meu pai muito de novo vocês viram que foi seis meses de treinamento porque ninguém simplesmente lê texto o sistema não vai ler um monte de texto tem que ter um treinamento uma curadoria que tem que validar a informação porque a informação tem que estar certa tinha gente que entendia das obras de arte para poder validar não as respostas ali mas validar toda a base de dados e o Watson poder responder então é um projeto muito legal quando a gente propôs eu me lembro que eu estava na Operação da América Latina tinha o Marcelo que estava tocando a Operação do Brasil ele virou a gente conversando com uma pessoa do museu o cara falou não é impossível isso tá bom deixa a gente fazer um deixa a gente fazer um teste então tá bom faz um teste faz uma POC que a gente fala faz uma POC esse aqui é um 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 em 1900 em 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 2014 quando a gente começou o projeto o projeto inicialmente foi foi é é treinando é é treinando o Watson em todos os produtos do Bradesco todos os produtos então alguém que chegava numa agência interna funcionário podia perguntar você quer fazer uma uma um seguro de um carro então você chega lá numa agência você quer pedir um seguro do carro o gerente não precisa ficar procurando coisa ele já consegue interagir e esse negócio foi evoluindo e hoje esse vocês estão escutando Bia propaganda e tudo hoje esse negócio começou resolvendo uma questão de call center interno e agora já está já está atendendo clientes esse é um outro projeto estou mostrando diferentes indústrias para que vocês tenham poder mexer um pouco com a cabeça de vocês para entender aonde que esse negócio pode ser aplicado e de diferentes formas tem outro videozinho aqui o que é o novo cara eles chamam o Whisperer o Whisperer por que eles chamam o Whisperer ele fala ele fala o Planes ele fala 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 olha isso hey Watson o que é avionics telling você maintenance records e performance data suggest replacing capacitor C4 não bad o que é o cofee maker sorry we are not on speaking terms isso aí é toda uma parte de análise preditiva tem um outro que eu gosto também que eu acho mais engraçado hey pass please I'm here to fix the elevator nothing's wrong with the elevator right but you want to fix it right so who sent you new guy what new guy Watson my analysis of sensor and maintenance data indicates elevator 3 will malfunction in two days there you go still need a pass a brincadeira é se o elevador quebra você tem que ligar e pedir a manutenção do elevador ele vai ficar alguns dias parado usando uma base de dados grandes sensores você consegue prever o nível de acuracidade grande quando que ele é provável que vai quebrar e você faz a substituição daquela peça que tem probabilidade de quebrar antes que ele quebre você imagina a gente está falando de elevador quando a gente fala de turbina já começa o assunto ficar maior quando você fala por exemplo de projetos que a gente está de perfuração petróleo em que você vai em águas profundas e você tem aqueles aquela tubulação enorme tem que fazer manutenção imagina você fazer manutenção daquele negócio então toda essa parte de manutenção preventiva é um assunto que é que é importante também vai mudar todas essas essas empresas da área industrial tem alguns outros exemplos sem vídeo a gente botou o Watson para fazer o desenhar um vestido para essa moça que está aí essa loura que está aí o vestido para o Matt Gala que é um evento de gala do Metropolita em Nova York baseado em uma série de parâmetros e o Watson foi o designer do vestido ainda botou luz no vestido para LED para reagir aos tweets que as pessoas mandavam na hora jurídico o Watson já está e tem outras empresas fazendo trabalhos semelhantes lendo o processo e comparando com outros casos passados e dando uma recomendação você imagina a importância que isso pode ter para um país como como o Brasil usando tecnologia para poder destravar toda aquela montanha de casos jurídicos que ficam aí as empresas já estão utilizando isso porque tem empresas que tem 30, 40, 50 mil casos e às vezes é melhor você falar olha você vai perder porque você perdeu os últimos mil você vai ganhar porque o sistema analisou casos mais simples já estão sendo resolvidos o da direita é um filme de terror um filme do Ridley Scott em que o desafio foi pede para o sistema assistir o filme e criar o trailer e ele assistiu o filme criou o trailer um trailer de dois minutos você acha o trailer no YouTube e foi aprovado pelo diretor do filme falando é realmente então você tem aí você já começa a passar daquele de toque a minha música me diga o caminho você começa a entrar em outro em outro nível de entender sentimento e reconhecer face você começa a chegar no outro patamar e tem um último caso que é de educação que eu também acho que educação vai mudar completamente a gente já tem um sistema de educação uma forma de educação que é da era industrial pessoas aprendem hoje de outra forma e eu acho que o sistema vai mudar completamente esse foi um projeto todo mundo todo lugar que eu vou todo mundo fala IBM é para empresa muito grande é para banco é para varejista a gente tem uma plataforma uma startup foi usou nossas APIs e criou esse projetinho sem a gente saber depois eles acabaram chegando chegando na gente eu acho que a última palestra que eu fiz no cubo antigo que deve ter sido acho que 2016 eu dei uns dinossauros desse aí para o pessoal é por alguma por alguma por algum motivo a Amazon entregava esse esse dinossauro no Brasil não sei se entrega ainda que eu acho que era relacionado à educação alguma coisa assim oi meu nome é Lily hi Lily nice to meet you how far is the moon the moon is about 250,000 miles from personal beverage what is 2 plus 2 4 awesome job Grayson tell me a knock knock joke knock knock who's there letters letters who letters who it is freezing outside eu tenho um monte desses em casa quando eu mudei para os Estados Unidos tem dois anos e meu filho mais novo não falava inglês nenhum era aquele inglesinho de escola e eu comecei a usar esse negocinho para ele poder sentir menos envergonhado porque ele chegou a sentar em uma sala de aula com outras 30 crianças e não entender nada do que está falando a gente reclama do trabalho mas eu falei assim com a situação que eu botei ele esse negócio ajudou para caramba porque ele chegava ele perguntava ele não tinha vergonha então foi um negócio super legal e te ajuda a pensar onde que a educação pode chegar isso é um exemplo simples teve um exemplo que a gente fez com uma universidade dos Estados Unidos em curso online em que o Watson era um dos cinco professores online e tinha interação e no final do semestre perguntaram para os alunos não sei se posso falar o nome da universidade mas perguntaram para os alunos quem era a máquina e eles erraram então é esse o nível que está chegando então você começa a pensar o exemplo do banco você começa a pensar do aplicativo personalização o exemplo do de oncologia o exemplo de educação o exemplo do filme o exemplo do elevador você começa a extrapolar pensando aonde que a inteligência artificial vai parar eu acho que a gente está no início a gente fala muito vocês veem muito aquela inteligência aquele primeiro nível de inteligência artificial que a gente vê pô, toca música para mim me dá uma recomendação me dá uma recomendação de filme vocês começam a ver mais carro autônomo só que esse negócio ainda tem muito muito para desenvolver acho que computação quântica vai ter um papel gigantesco em acelerar todo esse processo de inteligência artificial e eu tenho certeza que daqui a cinco anos todo mundo acha que seu mercado a sua indústria a sua empresa vai estar sendo disrupted e está mesmo de uma forma ou de outra eu acho que os que a gente chama as empresas tradicionais hoje já entenderam isso e tem uma chance enorme de conseguir de conseguir correr atrás e de se atualizar é difícil você criar um banco do zero um banco digital e competir com os bancos atuais se os bancos atuais se eles estiverem investirem certo da forma certa com a cabeça certa eles tem uma vantagem competitiva grande então eu acho que os próximos anos vai ser aquele ano em que vão ser aqueles anos em que inteligência artificial vai vai mudar completamente o cenário e algumas empresas tradicionais vão vão ficar maiores e mais fortes algumas vão desaparecer algumas empresas startups algumas empresas pequenas vão explodir porque conseguiram achar um caminho e foram mais rápidas do que outras uma discussão que sempre vem é essa discussão do e é sempre que eu dava alguma entrevista tinha sempre um repórter que me perguntava então a máquina vai substituir o homem então quer dizer que a gente está caminhando para o exterminador do futuro aquelas coisas eu acho que isso está muito longe de acontecer a tecnologia está muito longe do que a gente vê ainda nesses filmes então vai levar algumas gerações aí acho que ninguém aqui tem que estar preocupado com isso porque tem muita coisa para acontecer o fato é sim alguns empregos vão desaparecer e outros vão surgir tem um TED do Gasparov em que o Gasparov fala a opinião dele é um TED sobre o desafio dele com o Deep Blue mas ele fala que no final do dia ele acredita que a inteligência artificial e tecnologia está aí para ajudar o homem no progresso da humanidade não vai substituir o homem é um vídeo que eu acho que vale a pena vale a pena ver porque eu fui alguém que passou por esse processo de ser de ser a gente está me faltando a palavra de ser vencido por uma máquina e seja você numa indústria de varejo numa indústria de de saúde banco seguro você está preocupado o que alguém está inventando que você não sabe eu brinco com o meu time lá nos Estados Unidos eu falo eu me sinto todo dia cada dia um pouco mais obsoleto porque a sensação que eu tenho é que está sempre acontecendo alguma coisa que eu estou perdendo então essa é uma é uma boa e uma ruim sensação é uma boa sensação porque você sabe que você tem que correr atrás é uma sensação ruim porque tem sempre alguma coisa acontecendo que você não sabe tem uma uma das minhas versões de apresentação tem uma uma foto em que mostra o trem que via da cidade de Greenwich para 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 Nova York com todo mundo com jornal todo mundo no vagão sentado lendo jornal quer dizer hoje todo mundo está olhando o telefone a velocidade da informação é diferente a quantidade de informação é diferente mas informação e dados sempre foi um diferencial competitivo e vai continuar sendo era isso que eu tinha para falar para vocês espero que se no final do dia vocês eu conseguir fazer vocês pararem para pensar qual o impacto que isso vai gerar no seu ramo de atividade e como se engajar nisso acho que como falou o americano mission accomplished obrigado pessoal Rodrigo se você permite uma pergunta da plateia você comentou que virão legislações para essa onda de inteligência artificial e uso da informação não há o risco de um país como o Brasil esse tipo de movimento legislativo travar o avanço tecnológico e como você consegue colocar isso dentro do contexto agro olha eu acho que os governos de uma forma geral está sempre sempre trabalha nessa parte de regulamentação de uma forma defasada porque é natural as empresas se movem em uma velocidade e aí o governo em algum momento chega e tenta regular e tenta garantir que aquilo seja gerenciado da forma certa eu não sei qual é o impacto eu sei que o agro vai mudar de forma de forma profunda mas deixa eu te dar um outro exemplo que toca o tema ético se você faz o teu exame de DNA e eu fiz tem um que você compra na internet é 23andme em que ele faz todo o teu exame traça todo o teu DNA e além disso ele faz o teu exame de saúde então diz a probabilidade de você ter algumas 35 doenças lá eu falei será que eu faço isso? fiz né você imagina se esses dados são públicos e o meu alguns dados são públicos as pessoas eu fiz a minha mãe fez e o sistema automaticamente virou e falou essa provavelmente é a sua mãe só comparando agora pensa na análise de saúde por um momento se eu tiver uma tendência maior a desenvolver alguma doença e uma empresa que for me contratar tiver acesso a isso vira e falar assim vou contratar esse cara que ele vai virar um custo para mim isso não é ético né então essas discussões elas vão acontecer eu acho que algumas empresas você vê o Netflix ele tem um modelo diferente de outras empresas você paga uma mensalidade para 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 usar e acabou é uma subscrição tem outras empresas que falam usa o quanto você quiser e eu vou pegar esses dados e vou monetizar esses dados de outra forma se você não tem a menor ideia de como é não está certo nem está errado mas aliás as empresas de tecnologia se juntaram a Microsoft a IBM a Google para formar um grupo de trabalho para tentar garantir que o caminho seja um caminho ético porque inteligência artificial acho que vai mover vai tocar muito nesse assunto além de quando eu falei segurança e privacidade estou falando muito do tema ético é uma coisa complicada realmente é um assunto muito bom eu pensei aqui em várias perguntas infelizmente não temos mais tempo então por gentileza uma salva de palmas ao Rodrigo Ked mais uma vez estamos muito felizes com a sua presença obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL